As armas e os barões assinalados, e da ocidental praia lusitana, a melhor fruta da terra é com certeza a banana. O fogo nasce da lenha, a lenha nasce do chão. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, pé de pilão, carne seca com feijão. Seja ilustre passageiro, o belo tipo e faceiro que o senhor tem a seu lado, que o queijo de mina está bichado. Guerra ao mosquito, e ao som deste grito, eu sou preso, afinal, por cavação no carnaval. Pálida, Luí Bernal, redonda como uma espada, vai-se a primeira pomba disertada. Ó, pátria amada, idolatrada, surge agora. Se me fizeram a cama curta, eu dormi com os pés de fora. Vai em busca do pai esta criança, pálida e triste, anêmica e franzina. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Era o pai dos filhos de Zebedeu. Baratinha varrendo a casa, chão vintenho. Um só, um só, mas um é pouco. Dois é bom, três é miocos. Seu Lacerda teve um filho, seu João mandou buscar. Eu não vou fazer dodói, eu só quero é beliscar. Destas plagas brasileiras, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí a fruta é de conde e castanha do Pará. Lembra-te, homem, que és barro, depois da chuva atola o carro. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? E deixaste o mineiro comprar, desbonde. Se dera ser boiobaca, ou outro inseto maior, não lhe bulais, Madalena, que é pior. Do alto daquele morro tem uma onça. Não vou lá, que ela volta. Foge a população espavorida com os urros da fera ferida. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Ó, lua branca, ó, lua branca. Antigamente a escola era resanho branca. Agora, ó, se assim fosse. Saudade, palavra doce que traduz tanta amargura. Água bate, mole e fura, tanto pedra até que dura. Fálidamente fria, adormecida. As mãos cruzadas sobre o casto peito. Ai, não me benhas de burzo e guenzau leito, que isto é falta dar respeito. Arma, virunco e cano. Arma, vareta e cano. E tu também, almofadinha, gente pronta, sem vintenho. Vai ver a velha licença e o amor que o filho lhe tem. E isto dizendo, tira do peito um punhal, que o carro chia e o carreiro faça mal. Vamos deixar de besteira, comigo é na madeira. E a lágrima celeste, ingênua e luminosa, tremeu, tremeu, tremeu e com proxita cor de rosa. Mas sempre à frente, meus rapazes. Pois é proibido colar cartazes e dizer frases de amor na porta da sacristia. Em lugar de Raquel lhe deu a lia, tu mesmo é que eu queria. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. E foi ele de nós três o único que amou.